Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included e estamos fazendo testes no modo, né, de testes. É pra isso que ele serve. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho pra você a respeito das novas plantas, tá? Essa aqui é a primeira delas, tá? É o Arbor Tree. Ela vem no bioma da floresta, que é naquele asteroide arbórea, que é o que eu joguei na live do sábado passado, tá? É uma árvore relativamente fácil de você lidar com ela, tá? Ela consome 35 quilos de água por ciclo, água poluída, tá? E a fertilização dela com fosforito. É bem simples de lidar com ela, porque a temperatura dela é entre 15 e 45 graus, então a água a 40 graus é uma água fácil de lidar, né? A água que sai direto, por exemplo, do removedor de carbono, ela sai com 40 graus. A água que sai do filtro sai com 40 graus, então essa é uma temperatura fácil de lidar, entre 15 e 40 graus, tá? O ideal é que você plante, se você for plantar ela, que você plante elas com dois espaços entre elas, porque ela primeiro cresce um ramo central, né? O caule, com quatro ciclos e meio, tá? E depois que o caule dela cresce, aí crescem os ramos, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Os ramos dela, e aí cada ramo dela fornece 300 quilos de lenha, tá? Então cada arbor tree dessa aqui pode te fornecer aí 1800 quilos de lenha a cada quatro ciclos e meio, tá? É uma quantidade aí considerável, tá? Não é aconselhável que você plante uma ao lado da outra, porque pode acontecer isso daqui, ó. É que você nem vai conseguir, na verdade, plantar uma ao lado da outra, tá? Mas é isso aqui o que acontece, tá? Os caules, eles ficam, os galhos, quer dizer, eles ficam atrofiados, tá vendo? Se tá crescendo o galho dessa daqui, por exemplo, ó, dessa daqui da esquerda que tá crescendo o galho aqui, e tiver outra construção do lado, pode ser o que for, pode ser uma escada, pode ser qualquer coisa, tá? O caule vai ficar atrofiado, o galho, desculpa, vai ficar atrofiado e ele não vai conseguir crescer, tá? Então tem que tomar cuidado com isso aí na hora de fazer o plantio aí, por isso que o ideal é que você deixe dois espaços entre cada uma. Você consegue deixar um espaço só, tá? Você consegue plantar uma com um espaço ao lado da outra, você não consegue plantar exatamente uma ao lado da outra, mas com um de espaço você consegue, porém, elas vão ficar brigando por espaço e você vai perder eficiência, tá? Elas vão ficar brigando por espaço aqui nesse meio e você vai perder eficiência, porque ela vai continuar consumindo 1kg de fosforito e vai continuar consumindo 35kg de água poluída, beleza? Uma outra característica muito interessante da Arbor Tree é que ela consegue fornecer uma quantidade insana de decoração, tá? Cada galho, o caule e cada galho dela fornece mais 15 de decoração, tá? Então o total aí que cada Arbor Tree consegue fornecer são 120 de decoração em um raio de dois blocos, tá? Então no bloco que tá o galho e um bloco pro lado, ela consegue fornecer 120 de decoração a partir do tronco aqui, tá? Eu não sei se isso vai funcionar pra, por exemplo, pra completar a decoração de sala, por exemplo, aqui o refeitório. É que eu acho que o refeitório tá desabilitado a sala, porque mesmo colocando o item de decoração não funciona, mas só que o que você precisa é de um item de decoração que dê mais 20 de decoração, porém a Arbor Tree, ela dá mais 15 de decoração em cada item dela, então eu acho que não vai funcionar pra completar bônus de sala. Mas talvez seja uma ideia interessante aí você plantar a Arbor Tree dentro de salas aí, pra você ter lenha e muita decoração disponível já logo no começo do jogo. Agora vamos aqui pra Oxifer, uma das novas plantas aí. O que que acontece? Ela é uma planta extremamente útil, porém ela é um pouco cara. Olha, eu ainda não fiz teste, eu tô ainda me aprofundando ainda nessas novas mecânicas do jogo, né? Mas ela é útil porque ela é um produtor de oxigênio sem aumento de temperatura, tá? Então ela trabalha aí numa temperatura legal também, tá? Que é entre 0 e 40 graus, eu ainda não parei pra olhar as temperaturas de saída, tá? Mas me parece que ela libera o oxigênio na mesma temperatura corporal que ela tá. Como é que ela funciona? Ela pega o dióxido de carbono, tá? Ela pega o dióxido de carbono e transforma em oxigênio, numa taxa muito mais alta do que entra, tá? Então ela tá consumindo aqui 625 miligramas de dióxido de carbono e tá emitindo 31 gramas de oxigênio. Tá? Então isso quer dizer que cada 3 dessas daqui consegue sustentar um duplicante, tá? Um pouco, 4 seria o ideal, mas 3 já consegue sustentar um duplicante, 3 dessas daqui. Cada duplicante produz aí 2 gramas de dióxido de carbono, né? Por segundo. Então é uma coisa aí pra se testar depois e ver se vale a pena, tá? Isso ela é no seu modo domesticada, tá? Seu modo domesticada que ela tem fertilização ali de 4 quilos de terra por ciclo e 19 quilos de água limpa por ciclo, tá? Ela tem 100% dessa eficiência, porém a versão dela selvagem, né? É bem menor a eficiência dela, tá? Ela trabalha com 156 miligramas de dióxido de carbono, porém ela só espele 7.8 gramas de oxigênio, tá? Ou seja, precisa de umas 12 aí mais ou menos pra dar conta de oxigênio pra um duplicante, tá? Ela não precisa de fertilização no seu modo selvagem, porém ela só tem 25% da sua eficiência, ok? Essa aí é o Oxiferno, é uma planta aí que tem que fazer muitos testes ainda em torno dela, né? Mas vamos ver. A próxima planta, e provavelmente a mais complicada, a planta mais complicada que já teve até o momento no jogo, provavelmente é essa Nosh Sprout, tá? Por que que ela é tão complicada? Por causa da linha, do range de temperatura dela, tá? Ela trabalha numa temperatura entre menos 25 e 0 graus, tá? Essa é uma área de temperatura que é horrível de você lidar, tá? Até mesmo porque ela consome água limpa, tá? E aí você vai ter que ficar mandando uma água pra ela que vai estar no máximo aí a menos 2, tá? Menos do que isso a água vai congelar dentro do cano, tá? E você vai ter que manter a área dela gelada, tá? Porque se ficar abaixo de menos 25, você começa a ter problema aí. Ela é muito mais complicada de lidar do que o trigo das neves, tá? Porque o trigo das neves você consegue lidar com ele com uma água 5 graus, tá? É claro que você pode passar canos radiadores por aqui com uma água poluída gelada, tudo mais. Aquele esquema de sempre que a gente já conhece. Porém, ela com certeza é mais complicada de lidar do que o trigo das neves, até mesmo porque o tempo dela de vida é muito maior. O ciclo de vida dela domesticado é 21 ciclos. É a planta mais demorada que tem no ONI agora, tá? Esse Nosh Sprout. Mas tudo isso tem uma vantagem. Ela consome muito mais água, tá? Do que o trigo das neves. Consome 35 kg por ciclo. Não consome terra. Consome fosforito. Agora o fosforito tá sendo muito mais utilizado. E deixa eu ver o que mais. Esse range de temperatura dela horrível. E tudo isso tem uma vantagem, tá? Os Nosh Beans, tá? Que são usados como ingrediente de culinária. Eles não estragam, tá? Eles não estragam. Eles não têm, você pode deixar eles em qualquer ambiente, em qualquer lugar, que eles não estragam. Não é igual o trigo das neves, por exemplo, que tem durabilidade. Que ele azeda e estraga. O Nosh Bean, ele vai aí pra sempre aí. Tem que fazer alguns testes ainda em cima disso aqui, né? Depois eu vou falar pra vocês a respeito das comidas. Não vou falar agora. Esse episódio aqui é mais pra falar sobre as plantas mesmo. Em termos de decoração, ela é razoável, né? Mas não tem como você utilizar ela como decoração exatamente por causa do range de temperatura, que é horrível. O Oxifern, eu esqueci de falar, mas ele é da debuff de decoração, tá? Ele toma aí menos... Quanto que é mesmo o Nosh... O Oxifern? Pera aí, que eu esqueci de comentar lá na hora do Oxifern. Ele é menos 10 em raio de 2 blocos, tá? E o Nosh Sprout, ele é mais 15 no raio de 2 blocos. E agora vamos aí para uma das grandes revelações aí desse update, que é a Dasha Salt Vine, tá? É uma plantinha muito útil, principalmente pra quem tinha problemas com cloro aí na base, tá? Vai ajudar muita gente aí. Pra quem assistiu a live e viu lá como eu utilizei elas pra gerar oxigênio lá na planta de geração de oxigênio, com ferrugem e sal, tá? Elas são ótimas, tá? Elas consomem aí areia, tá? 4kg de areia por ciclo. É bem tranquilo. Areia tem de monte. Elas precisam estar imersas no cloro, tá? E fora tudo isso, ela ainda gera sal. Ela não tá gerando no momento, eu acho que eles ainda vão acertar isso, mas ela gera sal ainda durante esse processo. Olha lá, o duplicante vindo colocar a terra na plantinha. Ela consome 16,7 gramas de cloro por segundo, tá? É bastante cloro, tá? É bastante cloro. 16,7 gramas é muita coisa. Você pode utilizar ela na parte baixa da sua base, junto com o removedor de carbono. Ou seja, dentro da sua base não vai ficar nada além de oxigênio, se você fizer esse setup aqui direitinho, tá? Ela, você pode colocar também ela perto de uma fumarola de cloro, tá? Ela vai conseguir dar conta desse cloro da fumarola tranquilo. Essa fumarola aqui é uma fumarola de 286 e elas estão dando conta, tá? Não estão deixando entrar em sobressão a fumarola, tá? Tem acho que 10 aqui, 2, 4, 6, 8, 10. Ela também tem um debuff... Ela tem um debuff negativo, né? De decoração. E ela gera 50 de sal quando fica pronta. Porém, ainda não tá gerando esse sal, tá? Ainda não tá gerando esse sal. Vai ser uma planta aí que vai ser bem útil aí em vários setups aí. E também na parte de baixo da base vai ser bem legal ter uma plantinha dessa. E por último, a nossa grande estrela aí dessa atualização, né? Que é a Waterweed, tá? A planta simplesmente é a planta mais apelona que existe no jogo. Com certeza eles vão fazer alterações porque ela tá extremamente roubada no momento, tá? O que que é a Waterweed? É nada mais nada menos do que alface, tá? Ela tem um ciclo de vida aí de 12 ciclos, né? É dentro da plantada. Porém, ela não precisa de nada, tá? Ela só precisa estar dentro da água, tá? Ela tem um rede de temperatura também extremamente apelão. Que é entre 22 e 65 graus, tá? Isso aí, qualquer base, em qualquer lugar você consegue plantar essa tranqueira aí. Tranqueira não, né? Isso aqui é demais, esse negócio aqui, tá? E ela gera o alface, tá? É difícil ver o alface porque ele sempre entra no bloco, tá vendo? Então eu coloquei ele dentro do bloquinho aqui, ó. Que aí dá pra ver como é que ele é, tá? E qual que é o diferencial? É que essa porcaria desse alface aqui, ele gera 3.600 calorias, cara. Então, cada quatro bloquinhos desse aqui, você... Com o alface, você sustenta um duplicante pra sempre. Porque não tem custo nenhum. Não tem custo, tá? Ela precisa estar dentro de água, de água salgada ou de salmoura, tá? Provavelmente eles vão traduzir brine pra salmoura, provavelmente. O que é o brine? É uma água salgada mais salgada, tá? Ela tem muito mais sal ainda do que a água salgada comum. E ela só precisa disso aqui, o setup dela é só esse, tá? Ela não pode passar de um bloco de altura de água em cima dela, tá? Se passar de um bloco de altura, ela fica afogada, tá? Então, toma cuidado. Ela não pode passar de um bloco de altura. Peraí, deixa eu secar. Aí, pronto. Pra ela crescer normalmente. O ciclo dela de vida selvagem é de 48 ciclos, mas ninguém vai querer manter ela da forma selvagem, porque ela é simplesmente de graça, tá? Não tem por que você usar ela do modo selvagem. Você começa o seu save, ela é o novo cogumelo, tá? Pra mim, ela é o novo cogumelo. Você começa o seu save, estabiliza a energia da sua base e vai atrás da Seaweeds, tá? Vai ser esse o esquema, tá? O alface, mesmo você não comendo ele cru, que já é muito apelão ele cru, você pode usar ele em receitas no novo fogão, que depois eu vou mostrar pra vocês ainda também, tá? Mas esse aqui, com certeza, é o novo cogumelo e eu vou ver muita gente chorando ainda nos comentários dos meus vídeos, falando que, ô, você só usa agora alface. E por último aí, mas não menos importante, né? Um pequeno bônus aí. A planta do frio, tá? A planta do frio, agora, ela precisa de fertilização, ela precisa de 20 quilos de fosforito por ciclo, tá? Ela ainda funciona da maneira selvagem, né? Porém, ela tem só 25% de eficiência, ou seja, né? Acabou a mamata, né? Acabou a mamata da planta do frio, aquele pessoal lá que só gostava só de ficar fazendo coisa com planta do frio, porque tá no jogo, é de graça, é pra ser usado, mas o cara reclama do cogumelo, né? Toma aí, ó, pronto, se lascou. Agora a planta do frio precisa de fertilização, beleza? Então, era isso aí que eu queria falar pra vocês, tá? O próximo vídeo, com certeza, eu vou falar a respeito das criaturas novas, tá? Do Pipe e do Pockshell, e tem muita informação legal pra passar pra vocês, tá? Então, a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho